Bom dia, de volta aqui com os vlogs Dessa vez aqui do sul da Espanha Eu tô em Málaga agora Que é conhecida como a Costa do Sol Uma das cidades da Costa do Sol da Espanha Tô muito animada com essa viagem E quero mostrar tudo pra vocês que eu vou ver aqui Ontem já dei uma voltinha no centro Mas hoje é que eu vou fazer os passeios mesmo Então eu tô começando o dia Aqui nesse salão de chá Um lugar super legal, meio tropical Que eu adorei e selecionei Pra mostrar pra vocês Vou pedir um smoothie, não vou pedir um chá Tchau 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 Bom, já tomei o meu suco detox Que eu tanto amo tomar pela manhã E agora é hora de passear De fazer uma caminhada aqui pela orla De Málaga E eu tô adorando a cidade, é muito linda Olha essa orla cheia de palmeiras Não tem como não gostar Apesar do dia estar nublado Eu não me importo porque eu tô achando ótimo Esse clima, esse tempo Pra passeada, caminhadas e tal Então os planos pra hoje São esses, caminhar, depois Tomar um banho e dar uma visitada Nos museus, tem o museu do Picasso Enfim, aqui tem muita coisa pra fazer E eu acho que dois dias não vão ser Suficientes, talvez eu fique um dia Mais, mas vamos ver Por enquanto os planos são esses E gente, também dá pra ir e voltar Um bar de Ibiza aí, das Ilhas Baleares Maiorca, enfim, vocês viram aí Os vlogs que eu fiz de lá Com esse barco aqui, ó Então os barcos também saem aqui de Málaga Se vocês tiverem essa oportunidade De vir pra Málaga e Ilhas Baleares Eu acho que é o combo completo Mais uma coisa Olha que praça organizada Imagina se não tá ali naquele banquinho Ele é um livro Tô achando demais esses bairros Só pra situar vocês Eu tô fazendo a caminhada aqui pela Orla Que começa ali no centrinho E vai até o farol ali atrás Não sei se vocês conseguem ver E é uma caminhada linda Eu acho que vale super a pena E é uma caminhada linda Bom, descobri que aqui em cima Tem uma vistão aqui da praia Essa não é a praia, assim Pra tomar banho, né De mar É o porto mesmo Todas essas construções ali em cima São legados dos mouros Da época que eles invadiram aqui a Espanha E aí Tchau, tchau. E finalmente cheguei aqui no farol depois de várias paradinhas pelo caminho, mas assim que é legal, né, que a gente aproveita o tempo. E agora eu vou ver a vista lá de cima como é que é, mas já vi que dá pra ver toda a orla da cidade aqui, não toda, né, mas grande parte da orla da cidade. Bom, agora começou a chover, então é hora de que? Parar pra almoçar. Pedi aqui um poke com tudo que tinha direito, vou experimentar agora. Tchau. 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 Outro. E da autism school Olha, Tchau. Tchau. E eu achei o máximo que eles dão, olha, esse adesivo pra quem participa, pra quem vai assistir à exposição do Wallosём. Tão vendo, a embalagem de sopa que ele replicou diversas vezes, né, com serigrafia e tal. E outra coisa que eu achei interessante também é que aqui é a cidade do Picasso, a cidade que o Picasso nasceu Então por isso que tem o Museu Picasso e tem a Casa Natal do Picasso também Parei agora pra tomar um sorvete e olha que lindo! Amei! É desse lugar aqui, ó. Super indico, eu já experimentei esse de manga e tá maravilhoso E gente, olha que legal, vai ter um desfile agora no meio da rua Eu tô indo ver qual vai ser desse desfile porque eu não sei muito bem ainda As marcas que vão desfilar nem nada Eu tô indo ver qual vai ser desse desfile Eu tô indo ver qual vai ser desse desfile E aí Começou a chover e aí todo mundo se dissipou, assim, na multidão E aí eu tô indo embora também porque parece que o desfile acabou Mas o que vocês acharam do dia aqui em Málaga? Bom, fico por aqui e até o próximo vlog Bom, fico por aqui e até o próximo vlog